Nossa, pareceu uma coisa. Não, ficou. Parece uma coisa. Mas, eresto, tá bem? Tá acabando já? Tá. Não é um negócio de família e também não foi comprada pronta já. Foi uma ideia construída através de pesquisa de mercado e daí que surgiu a papelaria Paper Bee. E aí me surgiu o nome Paper Bee. Qual a inspiração? Então, inicialmente, eu tinha pensado em um nome que combinasse com papelaria, né? Então, teria que ter Paper, né? Paper, papel, né? Então, ficou Paper de papel pra combinar com papelaria e Bee em homenagem à minha filha Bianca. Então, ficou Paper Bee. Você conhecia a área já ou procurou saber como é que era esse sentido? Não tinha experiência em papelaria. Então, eu vim de uma área totalmente diferente. Trabalhava em um hospital na parte administrativa. Então, nesse período, eu fiquei sem emprego, né? E foi feito... Eu fiz uma pesquisa de mercado de vários tipos de negócios e daí, através dessa pesquisa, surgiu a papelaria, uma papelaria diferenciada, né? Mas eu não tinha experiência nenhuma. Não conhecia tipos de papel. Então, era aquela pessoa, assim, que só comprava agenda e uma paneta Bic. E até quando iniciei a papelaria, veio um vendedor na minha casa pra me ajudar a fazer o primeiro pedido de uma distribuidora, né? E pesquisas na internet. Mas abria, sim, sem conhecimento nenhum. Tinha já conhecimento na área administrativa, porque eu sou formada em administração. Então, a área gerencial, que acredito ser bem importante também, eu já tinha esse conhecimento. Então, só foi a questão de aprender a parte da papelaria em si mesmo, dos produtos e... Mas não tinha experiência nenhuma. E depois, em quanto tempo, em termos de loja, você pensou em abrir o site, a loja online. Então, como que veio essa ideia? Então, hoje, a... Eu abri primeiro a loja física, né? Então, hoje, esse ano, nós estamos em 2022, a loja vai fazer quatro... A loja física vai fazer quatro anos em outubro. E... Mas eu sempre tive na cabeça de abrir um site também, uma loja online. Só que... O primeiro ano eu trabalhei sozinha, né? Então... Quem trabalha no comércio sabe que tem bastante... Bastante atividades, desde atendimento, compras e tudo mais. Então, essa ideia acabou ficando, né? E... E... Quando surgiu a pandemia, que a gente já tinha conseguido contratar alguém, que foi um... Um... Um empurrãozinho assim pra gente começar a loja online. Então, a loja online vai fazer três anos em junho. A gente tem lá o site próprio, né? Da papelaria. E... A gente vende afora também, pelos marketing plays, todos que tem. A gente tá... Tá vendendo a papelaria diferenciada da Payperbee. Comparando com o ano que você começou, o que você pode dizer sobre o crescimento da loja até hoje? Comparando com o ano que... Que eu comecei, né? Então, eu fiquei quase um ano trabalhando sozinha. E... A loja, assim... Cresceu muito, assim. Vai completar quatro anos e a gente tem uma... Tem duas salas, né? Uma que é a loja física e outra que é o depósito. Nós temos duas funcionárias. A gente vende em site, marketing plays e o nosso... Nosso objetivo, nossa meta é cada vez crescer mais. E tá vindo aí muita coisa bacana. É... Tá vindo produtos personalizados com a marca da loja também. Então, nosso intuito é crescer ainda mais. E principalmente a marca Payperbee, né? Que todo mundo conhece a marca, né? Payperbee. A gente já vende pro... Pra todo o Brasil. Nosso intuito é crescer ainda mais. Então, pra finalizar, uma mensagem, uma dica que você quer deixar pra alguém que tá começando hoje. É... Eu quero dizer, assim, que tudo que... Que você tem vontade, que você faz com esforço. É... Sempre vai se realizar. Nunca desista. É... Tudo é difícil. Todos... Todos os locais têm dificuldade. Todas as empresas têm a dificuldade. Têm os erros. Têm os acertos. Então, a gente não pode desistir é... No primeiro erro, né? Na primeira dificuldade que aparecer. E mesmo que você não tenha experiência, no caso como eu, né? Não tinha experiência em papelaria. Tudo que você faz com carinho, que você faz com determinação e busca aprender mais, com certeza vai dar certo e vai ser algo de muito sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.